Acompanhe o meu raciocínio, você está lá, no trabalho meio empacado, com aquele projeto criativo, tentando montar o layout daquele comunicado que será enviado para toda a equipe. De repente, você tem uma ideia ótima que com certeza todos vão adorar, você se sente no topo do mundo. Mas e aí, na hora de buscar as imagens para ilustrar a ideia que você acabou de ter, você se depara com dois cenários, imagens com marca d'água de outras empresas ou imagens que não tem nada a ver com o que você pensou. Que tristeza, não é mesmo, editor? Bom, e se eu te falar que a Adobe já tem uma solução para esse problema? E tudo isso de forma 100% integrada. Depois da vinheta, eu te conto como. Seja muito bem-vindo ao Outbox. Você muito provavelmente já conhece o Creative Cloud, o pacote com todos os softwares criativos da Adobe. São mais de 20 apps para você ter noção. O que você talvez não conheça, e eu vou te falar hoje, é a forma mais poderosa e eficiente de contratar o Creative Cloud na sua empresa. Estamos falando do Creative Cloud Forteens Pro, ou CCT Pro para os mais chegados. Imagina ter acesso a todos os softwares da Adobe e gerenciar as licenças dentro da empresa de forma fácil? Parece até um sonho, não é? Mas é realidade, e o CCT Pro veio justamente para simplificar o gerenciamento das aplicações da Adobe no mundo corporativo. Imagina uma agência com 20 colaboradores, em que todos eles precisam usar os softwares da Adobe. Imagina isso agora em empresas ainda maiores. Não é nada prático contratar licenças individuais para cada um dos colaboradores, além de toda a burocracia e dor de cabeça que isso pode lhe causar. E se um funcionário se desligar da empresa e levar consigo os projetos da empresa? Já imaginou a dor de cabeça? É aí que o CCT Pro entra em ação, deixando as licenças vinculadas à empresa e não aos indivíduos. Isso traz praticidade na hora de gerenciar o acesso da equipe às aplicações da Adobe. E vale reforçar também que quem já usou qualquer software da Adobe sabe que eles funcionam de forma totalmente integrada. Dá para editar uma foto no Photoshop e jogar ela em um vídeo no Premiere, ao mesmo tempo que você cria uma arte para esse mesmo vídeo no Illustrator. Tudo isso em aplicações que se conversam e garantem um fluxo de trabalho rápido e muito mais produtivo para a equipe. Integração entre apps e inteligência artificial através do Adobe Sensei. Tudo para facilitar a vida dos criativos focados em produtividade e qualidade. E você acha que acabou por aí? Então segura que eu vou te falar do maior diferencial do CCT Pro. Mas antes, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que trabalham com Adobe. Aproveite também o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela e obtenha uma proposta agora mesmo com o nosso time de especialistas. Bom, lembra daquela situação que eu descrevi no começo do vídeo? Quem trabalha com criação de conteúdo está sempre precisando da imagem certa para ilustrar os seus trabalhos. Mas encontrar esses recursos pode ser um processo demorado e bem cansativo. E essa é a arma secreta do CCT Pro. A integração das aplicações com o Adobe Stock. O banco de ativos da Adobe, onde é possível fazer o download ilimitado de mais de 230 milhões de fotos, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e muito mais recursos que você precisar. Não apenas isso. Pesquisar o conteúdo certo dentro da galeria é um processo fácil com o Adobe Sensei. A inteligência artificial da Adobe que acha para você exatamente o que você estiver procurando. Todas as imagens que usamos lá no começo do vídeo foram encontradas no Adobe Stock, por exemplo. Vamos fazer alguns testes? Bora lá então para o Node. Vamos lá então. Essa aqui é a cara do nosso Adobe Stock. Como vocês podem ver, ele já dá algumas sugestões das coleções de ativos que eles têm como curadoria. Como fotos, imagens premium, algumas gravações. Vamos ser um pouco específicos para ver se ele realmente consegue ajudar a gente. Bom, eu vou colocar aqui um assunto específico que é um cachorro com coleira azul. Olha só que bacana, já trouxe aqui no primeiro resultado. Como vocês podem ver, eles até dão aqui um cenário, por exemplo, cachorro com cenário mais azul. Mas atendeu a gente aqui já na primeira, um cachorro com a coleira azul. Bom, o que mais? Vamos então aqui imaginar que nós estamos inspirados para uma arte que nós estamos fazendo aqui para a nossa empresa e precisamos de uma mulher no escritório com café. Muito bem, olha só os resultados. Bem específicos. A maioria das imagens aqui já com café. Legal. Vamos então agora colocar aqui uma casa amarela com janela azul. Olha só. Demais, hein? Essa aqui ficou top. Muito legal. Bem específica aqui para o nosso trabalho. O que mais aqui? Deixa eu pedir ajuda aqui para os universitários. Michel, fala alguma coisa aí para eu poder pesquisar. Homem trabalhando. O que? É, vai dar certo. Confira. Vamos ver aqui. Homem trabalhando. Trabalhando. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ha! Tu tá de sacanagem. Ô produção, que isso produção? É sério isso? Ó, Dan, eu tenho certeza que Adobe não deixaria com que isso acontecesse, tá? Então, eu vou ignorar essa pesquisa só por causa disso. Eu vou te falar, viu? Pessoal, não perde tempo para poder pregar alguma peça aqui em mim, viu? E aí, gostaram da solução? Eu, particularmente, fiquei impressionado. Até o editor vai querer usar, né, meu filho? Bom, ficamos por aqui então, pessoal. E não deixe de nos acompanhar, pois teremos muito mais novidades da Adobe aqui no Outbox. Um grande abraço e até mais. E aí, gente. 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 E aí, gente.